Música Passar no vestibular e ingressar na universidade não é tarefa fácil, mas para quem consegue, começa mais uma fase da vida escolar, agora chamada de acadêmica, e com ela, novos desafios. Não há diferença entre ensino médio e ensino superior, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Eu acredito que seja essa a maior dificuldade que o aluno enfrenta. Você fazer por você mesmo, você fazer o seu curso, ir atrás, buscar pelo teu interesse, eu acho que é a principal, a maior mudança, assim, que pode ser entendida como a maior dificuldade do aluno que passa do ensino médio, assim, para a universidade, para o ensino superior. Até a gente acessar todo tipo de aprendizado, causou uma certa dificuldade para a gente, para uma nova visão de realidade. Dificuldades ampliadas para quem tem pouca ou nenhuma visão. Esse é o caso da Evelise, já bacharel em química. Ela perdeu a visão como complicação do diabetes. Mesmo sem enxergar, voltou para a universidade para fazer a licenciatura na mesma área. Foi um professor do próprio curso de química, o professor Júlio Trevas, que entrou em contato comigo e acabou me instigando a voltar a estudar para fazer a licenciatura em química. E foi no retorno aos bancos escolares, em 2008, que Evelise passou a sentir as primeiras dificuldades. Em virtude da perda da visão, ela já não podia mais encarar os processos de leituras e pesquisas da mesma forma. As dificuldades que eu senti, uma delas, que eu penso que é o ponto nevrálgico do acesso ao conhecimento para a pessoa com deficiência visual, foi o acesso ao material didático. Por quê? Infelizmente, as editoras não têm a preocupação. E os problemas no processo ensino-aprendizagem são muito mais amplos e esbarram também nos educadores. Andriele é professora da Rede Municipal de Ensino, em Guarapuava, e atende, dentro da turma regular, um estudante deficiente visual. A dificuldade mesmo foi a adaptação das atividades para que ele acompanhe a turma. Por ser a inclusão, então, ele tem que estar inserido em todas as atividades que a turma realiza. E foi pensando em diminuir essas barreiras que a Unicentro, através do Programa de Inclusão e Acessibilidade, o PIA, promoveu o curso Subsídios para a Inclusão de Alunos Cegos e de Baixa Visão no Ensino Comum. Maria Mores Pinto também participou. Ela é coordenadora de processos seletivos na Unicentro e explica que, em quase todos os concursos, a instituição recebe inscrições de candidatos com algum tipo de deficiência visual. Por isso, a importância de participar dessa capacitação. Tenho pouco conhecimento em relação a como trabalhar com essas pessoas, apesar de já estar há algum tempo na coordenação. Acredito que aqui eu vou aprender muito mais do que eu já sei e do que eu preciso também, para tratar melhor os deficientes. O curso foi ministrado pela equipe do Centro de Apoio Pedagógico na Área Visual, o CAP, de Francisco Beltrão. O órgão atua na capacitação de professores do Ensino Comum e também da Educação Especial. Em dois dias e meio de curso, diversos assuntos foram discutidos. Como se relacionar com a pessoa cega, braile, sorobã. Vamos trabalhar também um filme de cunho pedagógico, que é a Cor do Paraíso, produção de material adaptado e informática acessível, o MacDays e o Dosvox. No primeiro dia do curso, promovido pela Unicentro, em coparceria com a Prefeitura Municipal de Guarapuava, mais de 20 profissionais participaram. E quem participou saiu motivado a ajudar a diminuir as barreiras da acessibilidade. Traz uma nova experiência e forma como a gente deve tratar essas pessoas que têm dificuldade visual ou até mesmo são cegas. Não questão só adaptativa, mas mais pela percepção da gente, como que ela quer ser tratada e como que ela deve ser tratada. A gente tem que estar preparado para se relacionar, para conviver com essas pessoas. Elas estão inclusas, estão no mercado de trabalho, elas estão tendo uma vida social ativa.